Acontece neste domingo, 27 de novembro, a 23ª edição da tradicional Carneirada, realizada pelo Lions Club Xancherê. Olá, eu sou o João Vitor Araújo, jornalista do canal Ideal, e trago essa informação para o nosso direto da redação, com oferecimento de ferragem Xancherê, do piso ao teto, negócio e concreto. O almoço começará a ser servido a partir das 11h30, no Centro Comunitário da Igreja Matriz de Xancherê. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 60,00 para pessoas acima de 14 anos. Crianças de 0 até 8 anos não será cobrado, e crianças de 9 até 13 anos o valor ficará a R$ 30,00. O evento acontece desde 1999, e todo o valor com a venda dos ingressos será revertido para ações de caridade do próprio Lions. Esse foi mais um Direto da Redação, trazendo informações para você. Canal Ideal, conteúdo com credibilidade. Legenda Adriana Zanotto